Quero agradecer a você, Karina, por mais uma vez estar aqui no programa Cabelos em Movimento. Eu sempre falo, você precisa se aceitar e se amar sendo você todos os dias. É muito bom ter você aqui, Karina, tá certo? E pra você que tá aí ligado, olha só o que tá vindo agora. É Gil Meirelles, direto de BH, falando aqui pra gente. Com certeza você que tá aí ligado vai aprender ainda mais hoje no programa com a Gil. Escuta aí.